Vamos juntos. Um carro capota várias vezes, gente, mas várias e várias vezes mesmo. E um jovem morre ao ser jogado pra fora desse carro, ao ser ejetado. Thaís Santana, como e onde foi esse acidente? Mais uma tragédia no trânsito. Mais uma, Riva. Foi na SIC, ali bem próximo à rodovia do Xisto, né, a alça de acesso da rodovia do Xisto. Já chegando na Juscelino Kubitschek, esse motorista teria perdido o controle da direção, capotado por várias vezes, caído no morro. E um dos jovens que estava dentro do veículo acabou sendo ejetado e morreu no local. Havia ainda mais um rapaz e mais duas moças dentro do carro que não se feriram com tanta gravidade. Uma delas chegou a comentar, inclusive, que estavam vindo da região do Tatuquara, mas não disse de onde, o que estavam fazendo. Só comentou isso, eles estão fora de perigo, mas um amigo deles, infelizmente, não teve a mesma sorte e acabou morrendo no local deste grave acidente. Capotou por várias vezes, testemunhas, moradores ali daquela região disseram que chegou a piscar energia elétrica, deve ter vindo batendo ali em postes e algo parecido. E, infelizmente, não resistiu, um deles foi ejetado pra fora. Pra ser ejetado, muito provavelmente, estava sem o cinto de segurança também, né, Riva?